A saúde avança e a população agradece. A Carreta da Saúde chegou em Santa Helena e as fortes parcerias concretizaram uma das ações mais esperadas, o combate contra a hanseníase. A primeira vez que a Carreta está fazendo atendimento no município foi uma grande conquista. A gente faz também, não tendo a abrir, o tratamento continuado. As medicações são feitas e gratuitas pelo SUS. É um marco histórico realmente hoje aqui em Santa Helena. Durante todo o dia, quase 1 mil procedimentos foram realizados. Avanços que só são possíveis porque Santa Helena tem uma equipe que trabalha dia e noite para melhorar a vida da população. É união, trabalho e compromisso. Então todo mundo está unido, trabalhando, compromissado e melhorar a saúde da população helenense. Quem foi atendido sentiu a diferença e aprovou os benefícios. Vale a pena toda a comunidade estar ciente e só não vai ser atendido aquele que não vier. Agora se vê o mandato voltado para todo mundo. Todo mundo tem voz e tem chance. Prefeitura de Santa Helena. União, trabalho e compromisso.